...darão a salvação. Yagami, está prestando atenção? Não! Pode, por favor, traduzir a frase seguinte? Não! Hoje, aproximadamente às 11 da manhã... Todo mundo morreu! ...na cidade de Yokohama, província de Kanagawa. A polícia de Kanagawa cuida desse homicídio. Entra, KCT. Sai, KCT. As mesmas notícias se repetem. Isso tudo... É tão... Bostola. Esse mundo está... Boa, no bem. Vejo que pegou gosto pela coisa. O que vai acontecer comigo? Vai levar a minha mãe? Hum, como assim? O que vai acontecer comigo? Vai levar a minha... Batatinha? Hum, como assim? O que vai acontecer comigo? Vai levar... Comer... Cu. Hum, como assim? O que vai acontecer comigo? Vai levar... Chupar um cu e pá e não sei o que lá e... E transar mesmo e... Comer vaginas e... E tudo mais. Hum, como assim? Isso é alguma fantasia que vocês humanos inventaram? Então está dizendo que eu posso... Tomar no cu! De quanto quiser e não vou ser punido. Digamos assim... Você vai sentir o medo e a dor que só os humanos que usaram... Tomar no cu! Conhecem. E tem que ver quem foi... Obrigado.